Foi concluído um inquérito que apurava o caso de um corpo carbonizado encontrado junto a um carro incendiado. O crime aconteceu no mês de junho do ano passado na zona rural de Laginha. Aí, a imagem do carro incendiado. Aí o corpo foi encontrado dentro desse veículo aí, ó. É, o Miguel tem detalhes desse caso. Foi lá em Laginha, né, Miguel, na zona rural? Foi isso mesmo, Nico. Na ocasião, este caso também foi noticiado aqui pela TV Leste. Pois bem, as investigações apontaram que o executor do crime foi preso no estado do Espírito Santo após a troca de informações entre as polícias Mineira e Capixaba com apoio da Polícia Rodoviária Federal. Outras duas pessoas suspeitas de participação neste caso foram indiciadas pela Polícia Civil. Pois bem, a situação foi a seguinte. As apurações apontaram que o executor teria solicitado o serviço de aplicativo na cidade de Manhumirim para Laginha. Porém, durante o trajeto, ele anunciou o assalto ao motorista, roubou dele, né, o dinheiro, obrigou também que o motorista fizesse algumas transferências bancárias e depois disso atirou contra a vítima. Depois da vítima morta, o atirador tomou a condução do veículo e estacionou na zona rural de Laginha. Com isso, as outras duas pessoas foram contatadas, né, pelo executor para levar combustível para incendiar o corpo e o carro. Tudo isso, segundo a Polícia Civil, para queimar, para eliminar provas. Pois bem, então, dez meses depois, o homem apontado como executor foi preso pela Polícia Civil e agora, né, o inquérito já foi concluído e enviado à Justiça. Este caso, só para a gente relembrar, foi no dia 4 de junho do ano passado, na zona rural de Laginha. Nico. O seu informação, a gente está acompanhando a imagem lá, né, na época, né, e o inquérito, lembrando, né, Miguel, que tem um prazo lá na lei para a conclusão do inquérito, inquérito. Às vezes a pessoa fala assim, demorou, até hoje não teve resposta desse crime, vocês mostraram lá no Balão Geral. Mas tem todo um procedimento lá, né, Miguel. O delegado pode pedir prorrogação desse prazo, né, quando chega lá pode ter necessidade de fazer perícia ou outras diligências mais. Mas o que importa é o resultado. O inquérito finalizado significa foi mandado para a Justiça e aí, lá agora é com o Ministério Público ofertando a denúncia, se assim entender. Obrigado, viu, Miguel. Miguel Brás, está firme e forte com a gente aqui.